a beleza o que temos aqui a temos que a chelvânia arm of the innocence do game boy de vence e hoje aqui eu tô com uma hack é feita pelo nosso querido amigo e dum jurumela e foi que o dum fez nessa hack a o dom ele modificou o sprite do personagem principal selecionado do da do modo história para colocar o trevo belmont e cara ficou bem legal acredito que foi uma das hacks aí que deu mais trabalho aí pouco do um trabalha nela e então eu não vou deixar nenhum link na descrição tá porque eu não tenho autorização eu tenho um som tem uma honra de poder me dar essas raques para mim testar aqui divulgar então se você quer arra que aí tal a você passa no canal de lá ou se ele me autoriza aí eu está divulgando a hack eu digo aqui no canal beleza a temos aqui dois seres aqui se não me engano tinha feito um save antes como iniciar aqui a nossa game play aqui e o link do canal do dom vai ter na descrição tá prova que caso vocês queiram passar lá e pegar fazer o download é pedir ele o download o link vai ter na descrição beleza a vamos iniciar aqui e ficou bem legal o sprite do trevo lembrando que esse trevo que é o trevo de que é chevane assim punha finais do playstation 1 e na verdade é é um zumbi no caso eu consideraria como um del podo da plega do plerang é então ele está em castelvânia simple of night e lá você tem a opção de aonde poder enfrentar os três chefes que na verdade esses três chefes são três personagens do passado de castelvânia é dráculas curso e tudo enfrenta lá no castelo investido e o dom fez essa hack baseada no trevo lá de castelvânia simple of night e cara ficou bem legal vamos opa vamos pra cá vou mostrar aqui um pouco o vídeo também não ficar muito grande tem outros hacks aí tá novo no canal a tudo aí a maioria das hacks que eu trouxe pra cá sim são do dom passe lá tá no canal do dom é bem e tem várias hacks lá feitas hacks do nintendinho hacks de tem um até um dia eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz foi uma hack do deadpool baseado no megaman do super nintendo negando era o megaman 3 e cara é bem legal os hacks do dom também tem umas hack de castelvânia inclusive tem um uma hack muito especial que ele fez ele criou que é baseado é digamos que eu vou dizer que foi por mim mas eu achei legal e fez referência aqui ao canal e é bem legal a então tá aí galera eu gostei vou salvar aqui e cara eu gostei da hack achei bem legal que foi uma das hacks mais trabalhado do dom e o link do canal do dom vai estar na descrição aí tá passem lá caro caso vocês queiram o download e vocês comentem lá o que foi que vocês acharam da hack qualquer dúvida lá beleza então passem lá no canal do dom beleza eu vou ficando por aqui a a e é eu vou ficando por aqui e é isso aí galera eu vou ficando por aqui em e até o próximo vídeo se deus quiser beleza e aí Amém.